Vamos passear na praça Enquanto quero sofrer Curtindo desta donzela Hoje o tempo está mais firme Abre mais meu apetite Pura seca meu bronquite Algumas folhas de hortelã Vamos circular a praça Prenda bem este cansaço Ainda vou passar no Estácio Pode lhe querer Vamos passear na praça Enquanto o lobo não vem Enquanto o som de ninguém Enquanto quero te ver Vamos passear na praça Enquanto sou de você Enquanto quero sofrer Curtindo desta donzela Donzela Hoje o tempo está mais firme Abre mais meu apetite Pura seca meu bronquite Algumas folhas de hortelã Vamos circular a praça Prenda bem este cansaço Ainda vou passar no Estácio Estácio pode lhe querer Eu posso querer você Nós dois podemos lhe querer Estácio, eu e você